Vamos lá no estudo, que Hashem nos abençoe, que Hashem possa iluminar com a sua palavra. Nossos visitantes, eu já comentei que o Eterno os abençoe, depois nós os conheceremos pessoalmente. Tem um versículo em Isaías capítulo 55, diz que a palavra de Hashem jamais volta para ele vazia. Acho que é Isaías capítulo 55, acredito que sim. A palavra de Hashem jamais volta para ele vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. E eu até comentei com o Roberto que eu precisava comentar e trazer esse ensino para vocês aqui, neste Shabat. Irmãos, eu vejo que constantemente nós precisamos trabalhar para um arrependimento da nossa alma, para que a gente possa retornar a Hashem. Eu sempre falo que quando nós estudamos a Bíblia fora do contexto judaico, ou tentamos estudar a Bíblia somente dentro da nossa tradução, às vezes a gente perde um pouquinho do verdadeiro significado. Porque quando nós olhamos arrependimento, eu já falei isso aqui para a congliação, arrependimento é uma palavra muito pequena para o verdadeiro contexto da palavra chuva, texuvá, né? Vem da palavra chuva, que quer dizer retornar. Quando nós traduzimos arrependimento para o português, não consegue exemplificar a magnitude da palavra texuvá em hebraico. Todas as vezes que você encontra a palavra texuvá, chuva, chuve, de retornar, do hebraico, a tradução é arrependimento. Mas é muito simples o contexto de arrependimento no português. Se eu perguntar a vocês o que é arrependimento, vocês vão me responder, arrependimento é o remorso de um ato praticado. Faz parte do contexto de texuvá. Mas não somente isso. Texuvá no hebraico significa que eu tenho um objetivo, preste atenção nisso. Texuvá em hebraico significa que eu tenho um objetivo, ou seja, eu estou buscando obter uma finalidade, alcançar uma finalidade, em algum momento desse percurso, eu errei o caminho. Eu saí deste caminho e eu preciso me arrepender, eu preciso fazer um retorno. Ou seja, o caminho foi desviado e eu preciso retornar. É como se você estivesse pegando um caminho para o norte e de repente você pegou alguma coisa que te levou para o sul. E você precisa buscar um retorno para que você volte para o caminho do norte. Texuvá significa isso. significa retornar, retornar para a nossa essência. Quando eu falo de arrependimento, arrependimento só diz a respeito a uma pessoa que cometeu algo que não deveria cometer e ela fez. Então, a palavra arrependimento diz que eu deveria ter um procedimento correto e em algum momento, Cleício, eu errei esse procedimento e eu me arrependi. A palavra texuvá, retornar, ela serve tanto para aquele que praticou um ato errado, como para aquele que não praticou um ato errado. Porque o objetivo não é só se arrepender do ato, é sempre evoluir, é sempre voltar para a rechenca e a essência. Então, texuvá vale tanto para o justo quanto para o pecador, para o injusto. Arrependimento só serve para o pecador, porque eu me arrependi de algo. O justo, talvez, ele não precisa se arrepender de nada, mas ele sempre terá que retornar, sempre terá que fazer um atesuvá, porque o que aponta, o nosso objetivo, o nosso norte está apontando a hachem e nós precisamos evoluir até ele, ser perfeito como ele. Esse é o primeiro contexto. Então, eu tenho um norte. Aí eu faço a pergunta para vocês, o que é pecado? O que é pecado? Respondem, irmãos. Podem responder. Transgressão da palavra. Mais alguma definição de pecado? Errar o alvo. Muito bom. Errar o alvo. Corretíssimo. Mais algum conceito? Do que é pecado? Porque, sabe, a questão de pecado parece que é algo abstrato, parece que é algo que não é tangível, mas é tangível. É tangível. Uma vez, tem um conto judaico, dizendo que havia uma mesa. Uma mesa redonda, de bate-papo, cada um emite a sua opinião. E dentro dessa mesa redonda estava a sabedoria, estava a profecia, estava a Torá e estava Deus, hachem. Cada um deu o conceito do que é pecado. A sabedoria, ela diz que pecado é um ato prejudicial, prejudicial ao ser humano. A profecia, ela diz que é morte. A Torá, ela diz que é uma tolice, uma falta de senso. E Deus diz que é uma oportunidade. Presta atenção. A sabedoria, ela fala que é um ato prejudicial. A profecia fala que é morte. A Torá, ela exemplifica, e ela é muito rápida, em dizer que é uma tolice, uma falta de senso. E o Eterno fala que é uma oportunidade. Todas as vezes que a gente olha pecado, a gente tem uma visão muito ocidental do que é hachem, do que é Deus. Porque a gente imagina que Deus é um ser que transcende tudo, e de fato ele é, ele transcende tudo, ele está acima de todas as coisas. Mas que Deus é um, vou falar ser para que a gente compreenda, né? Mas Deus não tem forma, não tem corpo, não tem essas características que nós temos de sentimentos. Mas Deus, a gente tem uma imaginação, Alex, que Deus está olhando a sua criação, e ele está punindo aqueles que transgridem a sua palavra. Que ele é um Deus vingativo, Manel, que ele está olhando para as ações do ser humano, e está dando ali uma vingança do ser humano pelas suas práticas. Essa é a visão que as pessoas têm. Deus é punitivo, Deus é vingativo. Essa visão não é bíblica e não é judaica. Essa visão não é bíblica e não é judaica. Por que ela não é bíblica e não é judaica? Porque quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de leis estabelecidas por Hashem na sua Torá, onde ela rege o mundo físico e onde ela rege o mundo espiritual. Espiritual. A Torá já estabeleceu leis, e quando eu falo de leis, ela fala de direitos e ela fala de deveres, onde já está regendo a minha vida, e ela já está falando que os meus atos vão me trazer uma certa consequência boa, ou ela vai me trazer uma certa consequência positiva. Essas leis, elas não podem ser alteradas, porque Hashem assim estabeleceu. Quando eu dou a definição que pecado é um ato prejudicial, quando eu dou a definição pela profecia que o pecado é a morte, e que a Torá fala que verdadeiramente o pecado é um ato sem juízo, irrefletido, vamos dizer assim, ou com a falta de senso, e Hashem fala que o pecado é uma oportunidade, tudo isso está englobando o contexto de pecado. Mas existe uma lei estabelecida no mundo espiritual que rege a minha vida. Isso não pode ser mudado. Isso não pode ser mudado. Você quer entender isso melhor? Vai para mim em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. No verso 11. Presta atenção em mim, antes de você ler. Só para que a gente compreenda o texto de Deuteronômio 30, 11. Deus estabeleceu leis naturais. Natural de nascer, natural de morrer, natural de fazer algo e receber uma alegria, de conceder algo e de receber um benefício, de você praticar o mal, de você ter uma consequência punitiva. Deus já estabeleceu essas leis. Elas já estão estabelecidas. Isso não pode, isso não é mutável. Você pode mudar a sociedade e a sua cultura, mas essas leis permanecerão porque elas são eternas. E elas estão constituídas, Mateus, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E aqui, quando você ler Deuteronômio capítulo 30, verso 11, diz assim, Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirás por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos. Deus, pois essa palavra está muito perto de ti, está na tua boca, está no teu coração para cumprir-lhes. Vê, hoje te proponho a vida e a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar, se não quiseres dar ouvidas e fores seduzidos e inclinares a outros deuses e prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prologarás os seus dias na terra a qual o vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que viva tu e teus filhos para sempre. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido a sua voz, apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele é a tua vida. E Ele dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante. Esse texto que você leu aqui, o versículo que você leu, no verso 15, vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Em hebraico ele está assim, ve'et natate lefaneha, é porque aqui está saindo muito pequeno. Sai muito pequeno, não estou conseguindo enxergar. Deixa eu ver como está em português, que eu vou saber. Hayon, o que quer dizer hoje, né? Ve'et natate lefaneha hayon. Ve'et ha-raim, a vida, ve'et ratove, o que é bom, ve'et ha-ma-vet, a morte, ve'et hará, o mal. Esse é o conceito. Esse é o conceito, pai, de predestinação. Deus já predestinou o ser humano para dois caminhos. Um caminho que o conduz à vida, um caminho que o conduz à bênção, que aí a sua tradução está traduzida como bênção, mas a palavra aqui é tov, ratove, que quer dizer bom, para o bem. E um caminho que te conduz à morte, e um caminho que te conduz ao mal. Essas leis, elas não podem ser alteradas. Você quer entender esse conceito de punição, para que você compreenda o agir de Deus melhor? Vou fazer uma pergunta a vocês, e vocês vão me responder. Se nós temos aqui uma pessoa, quanto que é a velocidade máxima nessa rodovia nossa aqui, a vinda do Vitória? Vai, 60 km por hora. Se alguém passa ali dirigindo a 240 km por hora, e chega lá no final da curva do Saldanha, se não me engano, ele vai do Jucutuquara, na pracinha, e ele vai, bate o carro e falece. Você vai me dizer que aquilo ali foi uma punição de Deus, ou você vai me dizer que aquilo ali foi uma consequência pela transgressão que ele cometeu de ultrapassar a velocidade máxima? Qual que é a resposta de vocês? Consequência. Tinha uma lei, na qual ele infringiu essa lei, e a consequência da infração, possivelmente é um acidente que arrecarretará a morte. Vou dar um outro exemplo, que é muito comum na nossa sociedade. Se uma pessoa se alimenta durante toda a sua vida de alimentos gordurosos, e chega num momento da sua idade adulta, 50, 40 anos, ela está obesa, e ela tem um colesterol alto, e chega um momento que ela tem um infarto, e ela falece. Você vai me dizer que isso é uma punição de Hashem, ou você vai me dizer que isso é uma consequência da má alimentação da pessoa? Uma consequência. É evidente que, sem a permissão de Hashem, ninguém morrerá. O que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que o pecado é uma consequência na qual nós recebemos da infração das transgressões que nós cometemos das leis espirituais. É uma consequência que é imutável. E para você não se escandalizar e esperar até o final da pregação, eu vou dizer uma coisa que talvez você não vai compreender, mas no final você compreenderá. Nem o sacrifício de Yeshua Hamashia consegue mudar essa lei espiritual. A lei espiritual diz que se eu praticar o bem, algum benefício o meu corpo físico e espiritual receberá. Provérbios capítulo 4 diz que a Torá é saúde para o corpo. Quando eu cometo a transgressão do pecado, é a mesma coisa de eu passar aqui na quilometragem a 200 km por hora. É a mesma coisa de eu comer um alimento caloroso, é, caloroso? Calórico, durante toda a história da minha vida e chegar no momento da obesidade e ter um infarto. Porque existem leis que Hashem já estabeleceu, onde rege o mundo espiritual e rege o mundo físico. É eu que estou escolhendo as consequências dessa lei, estou recebendo as consequências dessa lei. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela estava compartilhando dos seus pecados para comigo. E ela falou, Senhor Francisco, eu estou me sentindo tão mal. Meu coração, meus exames estão dando todo alterado. Eu falei, meu irmão, a consequência do pecado é a morte. Não somente a morte espiritual, como também a morte física. Como também a morte física. Porque existem leis que me trazem o benefício, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. O conceito de pecado, como a minha irmã diz, é errar o alvo, é errar o sentido da minha vida. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que é vida? Se a gente entrar num contexto biológico, a gente pode dizer que vida é a ausência de morte de algum órgão do meu corpo. Esse não é o conceito espiritual de vida. Vamos dar o conceito de vida para que a gente compreenda? Vai em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Verso 26 e 27 diz assim. Então, disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem, verso 26, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteos que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando a gente faz a pergunta, quando você lê isso aqui em português, imagem, é muito fora do contexto judaico, Francisco, porque lá em Deuteronômio capítulo, lá em Êxodo capítulo 20, Hashem fala que ele não tem imagem. Não viste imagem nenhuma, nem figura nenhuma. Como que eu posso trazer esse contexto de imagem? A palavra correta aqui, quando está se referindo, imagem e semelhança, quer dizer de multicelem, que são comparações, que são feitas a seres, a contexto espiritual, não no contexto físico. Não é a semelhança que eu tenho do meu pai, que eu tenho com o Roberto, que ambos têm cabeça, ambos têm ouvidos, ambos têm narinas, têm boca, têm pernas. Não é essa semelhança, mas são semelhanças espirituais. E os rabinos tentam dar esse significado, o que quer dizer imagem e semelhança? Alguns falam que é o intelecto do ser humano, capaz de discernir, também eu creio nisso, que capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Outros falam que é a eternidade que Hashem possui, e tudo que vem de Hashem representa a eternidade, e é isso que eu quero dar o conceito aqui. O verdadeiro conceito desse versículo, que façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, é que nós somos os únicos seres criados por Hashem que tem a sua essência, a essência da eternidade. A essência da eternidade. O que que interrompe essa eternidade, irmãos? O pecado. O conceito verdadeiro, o conceito verdadeiro de vida, é conexão com o eterno. Esse é o conceito verdadeiro de vida. E o conceito verdadeiro de pecado, é a interrupção dessa conexão. Vou repetir. O conceito verdadeiro de vida, é conexão com o eterno, com Hashem. O conceito verdadeiro de pecado, é a interrupção dessa conexão com Hashem, com Deus. É isso que é morte. Se vida é conexão com Deus, morte quer dizer que é a ausência do Criador. É a interrupção daquilo que te dá a eternidade. Aquilo que te faz ser, Mateus, a imagem e semelhança de Deus. É isso que é vida. Por isso que Hashem, mesmo quando, por isso que Yeshua diz, que mesmo depois que Abraham morre, depois que Isaac morre, depois que Jacob morre, ele fala assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Esses homens perderam o seu corpo físico, mas eles permanecem vivos, porque eles estão conectados com Hashem. O pecado significa a interrupção da sua conexão com Deus, porque só tem vida quem anda conectado com Deus. Passa um pouquinho a sua Bíblia, vai em Gênesis 2. Gênesis 2. A Torá, quando ela fala da criação, ela não é cronológica. Embora haja o primeiro dia, o segundo dia, mas não há uma cronologia relacionada sobre toda a criação. Em alguns aspectos, sim. Mas olha aqui, irmão Alberto, Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da... O homem se tornou ser alma vivente. Nefesh Hayah. Alma vivente. Até aquele momento, Carlinhos, o ser humano era uma criação do pó da terra. Inanimado, vamos dizer assim, ou com características semelhantes às demais criações. Porém, quando Hashem sopra do seu interior... Por que a Torá? Eu já falei isso aqui para a congregação. Quando a Torá tem uma ordem padrão e ela muda essa ordem, alguma coisa ela quer ensinar a mim e a você. Toda a criação, Monanisa, o Eterno falou assim, e falou Deus e ocorreu. Haja o firmamento, haja a separação entre terra e águas, seja criada os astros, haja a luz, tudo foi criado pela sua palavra. Nesse momento, a Torá diz que ele não falou, mas ele soprou. O sopro vem de onde? Do interior. É para ensinar a mim e a você que Deus que é eterno, que tudo que sai dele é eternidade, ele colocou algo eterno no nosso coração. E é isso que nos faz ser seres viventes. Conceito de vida na Bíblia é ter conexão com Hashem. Conceito de pecado na Bíblia é interromper essa conexão. Interromper essa conexão. Morte significa interromper o teu relacionamento com o teu Criador. Vida significa ter relacionamento e conexão com o teu Criador. Com o teu Criador. Esse que é o conceito de pecado. Esse que é o conceito de vida. Por isso que lá, eu não lembro o texto de cabeça, mas se eu não me engano é Romanos. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Através de quem? Através de quem? De Yeshua, o nosso Mashiach. Pois o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Hashem é a vida e a vida eterna por meio de Yeshua, o nosso Messias. E aí é a grande questão, né irmãos? E aqui que eu queria entrar no detalhe, que eu trabalho constantemente com essa congregação, para que a gente saia dessa falácia, falácia, eu vou contar para vocês, é F, A, vou contar a letra para que você entende. L, A, C, I, A, falácia. De que, Ah, eu criei em Jesus como meu Messias, está tudo bem, não precisa ser feito nada. Eu vou te provar bíblicamente, com o seu contexto, e o que te foi ensinado culturalmente, é falácia. Não é verdadeiro. Nós temos um chamado de santidade, nós temos um chamado para boas obras. Deus sabendo da característica do ser humano, fez o ser humano ser eterno. Eterno. Ser vivente. Mas Deus sabendo que o ser humano é um ser falso, um ser, falso não é a palavra correta, um ser com características erradas, com características que são normais, de falha, Deus preparou um método de forma que o homem possa fazer expiação dos seus pecados. E isso se iniciou através do Mishkan. Isso se iniciou através da Torá. Quando Moisés estava construindo o Mishkan, ele não via um tabernáculo espiritual? Ele não se espelhava nesse tabernáculo para estabelecer um tabernáculo físico? Tinha cortina, tinha local de sacrifício, tinha um local onde ficava menorá, que representava a luz, tinha um haron ha-kodash, onde tinha a representatividade da presença de Hashem. Ele visualizava algo espiritual e trazia isso para o presente. Ou seja, se eu tenho um sacrifício físico estabelecido, quer dizer que tem um sacrifício espiritual estabelecido. Se eu tenho um sumo sacerdote, quer dizer que lá tem um sumo sacerdote por mim e por você. Deus estabeleceu algo que é uma sombra para representar bens futuros. E os avinos ensinam muito sobre isso. Que o sacrifício de animais, de bodes e touros, não foi criado para Deus, mas foi criado para o homem. Ali é uma forma didática que Deus deu ao ser humano para que ele pudesse compreender as suas más atitudes. E ele pudesse o quê? Retornar. Vamos ser lógicos e vamos ser racionais? De novo eu vou fazer pergunta e vocês me responderão. Um ser humano que oferecia sacrifício de um animal e ele continuasse na prática do seu pecado, ele receberia o perdão dos seus pecados? Não. Um ser humano que praticasse o sacrifício de um animal e abandonasse o seu pecado, ele receberia o perdão do seu pecado? Sim. É evidente que sim. A questão não é o sacrifício. O sacrifício é só para representar que quando nós cometemos o pecado, o que nos conduz é a morte, porque nós interrompemos a nossa ligação com Hashem. E algo está sendo sacrificado em meu lugar. Quem morreu no teu lugar, meu irmão? Quem morreu no teu lugar? Yeshua Hamashia. O sacrifício perfeito. O cordeiro pascal. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você entendeu que um ser humano que vai oferecer um sacrifício de animal, se ele continua na prática do pecado, ele não recebe o perdão, quanto mais o sangue desse justo Messias. Se nós oferecemos o sangue do nosso Mashiach, e esse sangue verte no altar, constantemente diante do tabernáculo de Hashem, no mundo espiritual, e eu não mudo a minha prática, esse sacrifício tem validade para mim? Não. É aí que eu falei que não muda a lei. Que não muda a lei. O sacrifício de Yeshua tem a finalidade, vaguinho, de entender que eu tenho uma direção, Rutinha, e eu falhei nessa direção, e eu preciso retornar para ela. Eu preciso retornar para Hashem. E você foi chamado para viver as boas obras, não para viver a prática do pecado. É o que Paulo fala, em Efésios capítulo 5. Olha o que é que Paulo fala, e eu vou falar bem devagarzinho para que a gente entenda. Depois você leia. Efésios capítulo 5, verso 17. Eu acho que é 5, ou é 3. Ou é 3 ou 5. Capítulo 3, 17, ou então 5, 17. Se nós, se nós que cremos em Yeshua Hamashia, formos achados pecadores, é Yeshua ministro do pecado? É Yeshua ministro do pecado? Ele faz uma explicação. O que ele está querendo dizer? Se eu e você, que cremos nesse Messias, como justo, que foi derramado o seu sangue, ao meu favor, para que aquelas leis naturais, possam deixar de ser contemplada na minha vida, por render a esse sacrifício perfeito, se eu continuo na prática do pecado, por acaso é Yeshua ministro do pecado? Yeshua veio para que eu continue na prática dos meus erros e pecados? Não! A concepção de crer em Yeshua como ser Messias, está descrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, aquele que está em Yeshua, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a concepção. A concepção é entender que no momento que eu estava na prática do pecado, agora eu não vivo mais. Eu não vivo mais. A intenção é o que vale, irmãos. É isso que faz validar o sacrifício de Yeshua na minha vida. Nós estamos acostumados e habituados a viver a prática do pecado, e voltar a ficar pedindo perdão a Hashem. Porque isso se tornou uma prática em nossas vidas, não uma consequência de nossas falhas, não o fato de sermos humanos, mas se tornou algo comum, algo comum em nossas vidas. Hoje, o nosso irmão Moshe, que ensinou aqui pela manhã, ele falou muito bem sobre o conceito de santidade. Santidade, no hebraico, ela significa fazer separação. Separação. Não é separar da sociedade, de forma que você não conviva com ela. Mas é você separar das práticas pecaminosas, e viver uma vida separada para Deus. Aí ele falou, por isso que Deus nos ensina, separar um alimento do outro. Por isso que Deus nos ensina, separar um dia do outro. Por isso que Deus nos ensina, para que a gente possa separar os seus bens. Tudo na vida já está te ensinando a separar, para que você viva uma vida de fidelidade a Hashem. Isso é santidade. Não existe santidade sem os ensinamentos da Torá. Porque como eu vou aprender a separar o puro do impuro? O santo do profano. Santidade significa separar. E Yeshua derramou o seu sacrifício perfeito por nós, para que vivesse uma vida de santidade. É o que eu vou te mostrar aqui. Olha o texto em Hebreus, capítulo 20. Não, vai em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 8 a 10. Olha que interessante. Francisco, parece que está sendo um pouco contraditório o que você está falando. Continue lendo. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras sua, criados em Yeshua, para quê? Para quê, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Eu não sou justificado, Francisco, pelas minhas obras. E verdadeiramente não sou. Os profetas nunca foram. Os patriarcas nunca foram. Todos tinham imperfeições. O Salmo 130 diz que se o senhor observasse a uniquidade, quem subsistirá? Só que eu e você fomos criados para a boa obra. Eu e você não podemos aceitar a nossa vida de pecado. Eu e você não podemos deixar de continuar vivendo na nossa inércia, sem praticar as boas obras. Porque nós fomos chamados para elas. O que é boa obra? As pessoas acham que é só caridade, boa obra. Boa obra é você interceder. Boa obra é você guardar shabat. Boa obra é você celebrar as festas bíblicas. Boa obra é você cumprir a palavra de Hashem. Boa obra é você ajudar o teu próximo. Boa obra é você dar os seus recursos financeiros para o teu próximo. Boa obra é você não pensar somente em ti, pensar no teu semelhante. Boa obra é você visitar alguém que está aí preso e orar por ela. Boa obra é você visitar alguém que está doente. São coisas que são boas obras. Nós fomos criados para elas. 5 e 16? Amém. As suas boas obras. Amém. O irmão Francisco está lembrando. É Mateus 5,16. Repete o texto que eu... Vamos ler aqui? Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Amém. Olha a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Verso 11. E Yeshua, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue, de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no santo dos santos uma vez por todas. Hebreus 9? Eu falei 10? Desculpa. Não, aí verdadeiramente é 10. Eu que estou lendo errado. Não, mas é isso aqui mesmo. 12, vai em Hebreus 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a inspeção de sangue de bodes e toros e de cinza e de uma novilha santifica os contaminados contra a purificação da carne, quanto mais o sangue desse justo Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, o verdadeiro sentido do sacrifício de Yeshua é mudar a minha mente, Jusmar. É mudar meu procedimento para servir e fazer com que essa conexão com Deus nunca mais seja interrompida. Nunca mais seja interrompida. Por isso que Yeshua diz, Vaguim, por isso que a Abrida Radachá diz que em Yeshua teremos vida e vida e abundância, porque ele mudou a minha concepção de desconectar a minha vida com Deus e através do seu sacrifício eu novamente conecto. estou me conectando com Deus continuamente. Irmãos, você sabe o que as pessoas querem? A gente tem uma concepção de louvor e de adoração a Deus de uma forma muito ocidental. Apaga a luz ali da congregação, deixa só ali umas penumbres aqui, bem escurinho, e eu começo a louvor a Hashem e eu começo a adorar Hashem e ali eu choro e ali eu adoro Hashem e ali eu agradeço a ele pelas bênçãos e eu estou adorando a Hashem e eu saio e eu continuo a minha prática de injustiça. Eu não guardo o Shabat, eu não obedeço as palavras de Hashem, eu não amo o meu próximo, eu não visito nenhum enfermo dentro da minha casa, eu não oro por ninguém no meu trabalho, ninguém tem uma referência minha, bíblica, aonde eu estou. E aqui eu estou querendo adorar Hashem. Não que essas coisas não sejam importantes, irmão, você sabe da forma preocupante que a gente tem, mas é muito mais fácil, Grazi, eu ter esse tipo de, se eu quiser encher essa congregação é fácil, começo a divulgar na Facebook, eu chamo o cantor mais famoso para vir aqui, apago as luzes, só boto um algo penumbro, boto um refletor, e ali fica lindo o louvor. Eu já falei com vocês, vai no show do Roberto Carlos, se eu for, eu vou chorar. Eu vou chorar no show do Roberto Carlos, acho linda a música deles, chorar numa música é a coisa mais fácil que tem. Até se eu cantar é capaz de você chorar. Certeza. É verdade, a música mexe com a alma do ser humano. Irmãos, entenda, eu estou falando isso para divertir um pouquinho, mas entenda, não que essas coisas não sejam boas para o ser humano, mas o que nos faz ser verdadeiros adoradores, e é o que Exu ensina em João capítulo 4, que o pai assim o busca e quer que o adore, são aqueles que de fato separaram a sua vida, e querem se conectar com Hashem, e não existe outra forma, a não ser do sangue desse justo Messias, e viver de acordo com a palavra de Hashem, com a sua Torá. Não tem outra forma. Não tem outra fórmula. Pelo menos é o que diz, que nós lemos em Deuteronômio capítulo 30. Se vivermos conforme os seus mandamentos, Eis que propus a vida e o bem, a morte e o mal. Quando você escolhe o mal, se você cometeu o pecado do homossexualismo, se você cometeu o pecado do adultério, se você cometeu o pecado do assassinato, não havia nenhum sacrifício capaz de te perdoar. Mas o sacrifício do justo Messias, veio para purificar o seu pecado, e fazer com que você, de fato, faça uma texuvá. Aí, por isso que a resposta dos rabinos, quando Hashem define pecado, fala de oportunidade. Porque Deus, quando fala o não, e fala para que o homem não faça, não é porque ele quer ser vingativo com o homem, mas porque ele ama o homem, quer disciplinar o homem, e dizer que aquele caminho desconecta o homem a Deus. E ele precisa retornar. Então, o pecado representa a oportunidade de voltar a Hashem. Retorne. Retorne a Hashem. Retorne para essa oportunidade. Se pecou, não peques mais. Irmãos, nós precisamos aqui nessa congregação, buscar o caminho do arrependimento. Buscar o caminho do arrependimento. Quantas pessoas têm nos seus celulares pornografia? Quantos de nós, dentro dos nossos lares, estão colocando pornografia dentro de casa? Quantos de nós estamos vivendo simplesmente para o materialismo? Estamos perdendo a conexão com Hashem. Não se engane. Nós não podemos nos enganar, precisamos nos arrepender. Arrependimento fala de fazer texuvar e de viver uma vida de simplicidade na palavra de Hashem. De orar pelo próximo. Faz uma introspecção você. Quantas vezes você visitou alguém para orar por ela? Quantas vezes as pessoas observam você e falam assim, Vaguim, você é um servo de Hashem? Vaguim, vem orar por mim. Francisco, interceda por mim. Francisco, me ajuda no problema familiar. Elane, me abençoa. Irmã Didi, vem interceder por mim. Quantas vezes a nossa luz, de fato, tem resplandecido diante dos homens? Quantas vezes os meus funcionários foram ajudados por mim? Quantas vezes? Irmãos, nós precisamos buscar o caminho de arrependimento. E Yeshua Hamashia nos trouxe para essa obra. Não para vivermos a prática do pecado. Não para vivermos. E para afindar, Eu quero ler com vocês Tito Verso 3 Que diz assim, ó. Fiel é esta... Então, se vocês não acharam, não tem problema. Fiel é esta palavra. Presta atenção em mim. Oito. Três, oito. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme Categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus Se empenham na prática das Boas obras. Pois tais coisas são excelentes E úteis Para os homens. A definição, Carlinhos, de pecado É desconectar de Hashem. E a única forma que você tem de se conectar novamente É reconhecer o sacrifício de Yeshua Hamashia sobre mim e sobre você. E retornar a nossa vida na prática da palavra. É isso que nós precisamos ter. Irmãos, quando eu ouço Casais e E problemas familiares aqui na congregação, isso é muito comum, né? É comum. Hoje mesmo uma irmã estava me ligando Para a gente ajudar pessoas que não eram daqui da casa. Não é da congregação. E eu sempre falo, tem um versículo em Colossenses, irmão Jorge, que diz assim, ó. Se tivermos comunhão com o pai, teremos comunhão um com os outros. Isso não se refere à vida em congregação. Isso se refere principalmente à vida familiar. Principalmente à vida familiar. Quando eu e você, de fato, nos conectamos com Hashem, Há uma unidade entre esposa e esposo. Há uma unidade entre pai e filho. Há uma unidade entre filho e pai. Há uma unidade entre irmãos. E há uma unidade dentro de uma congregação. Se nós estamos nos dividindo, É porque nós não nos conectamos com Hashem. Por isso que Yeshua diz que ele e o pai são um. E para que o mundo creia que ele fosse enviado, Nós precisamos viver em unidade. E unidade fala de conexão com Deus. Então aqui fica o ensinamento dessa manhã. O pecado dessa noite nos desconecta de Hashem. E nós, somente através do sangue de Yeshua, Podemos novamente voltar aos ensinamentos da Torá E nos conectar com Deus. Aí sim, viveremos uma vida de fidelidade e de unidade. Que Hashem nos abençoe. Que de fato isso faça morada em todos os nossos corações. E que nós possamos viver uma prática de obediência. E creia, irmãos, nesse mundo nós temos muitas dificuldades. Mas quando nós estamos com Hashem, Eu não tenho falta de nada. Porque ele é o meu supridor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Eterno, nós te louvamos pela tua fidelidade. Primeiro pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Yeshua. Que derramou o seu sangue sobre nós. Para que de fato o Senhor retornasse para o Senhor e para a tua palavra. Aqui nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Mas nós queremos de fato sermos transformados pelo Senhor. Por isso, ajude essa congregação. Ajude cada pai de família, cada mãe a se desenvolver espiritualmente. Para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado no meio de nós. Que o Senhor possa derramar o teu querer. E de fato nós possamos nos conectar com o Senhor. Que o sacrifício de Yeshua se reflita em boas ações. Se reflita, Senhor, de fato em obediência a ti. Para que a todo momento as pessoas vejam a tua presença no meio de nós. Que o Senhor abençoe os teus filhos nesse início de semana. Que tudo aquilo que nós temos planejado seja o Senhor a responder com a tua presença no meio de nós. E que o teu nome venha a ser exaltado em todas as circunstâncias. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades. Porque sabemos que a tribulação que enfrentamos. Nos forma como homens e como servos. E como amigos do Senhor nosso Elohim. Por isso, seja a tua paz. Seja a tua bênção sobre nós. Aqui nós entregamos os nossos caminhos. E as nossas vidas em tua mão. Para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. É o que nós pedimos e oramos. No nome de Yeshua, nosso Messias. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto. E lhe dê a paz. Shavuotov para todos. Uma abençoada semana. Uma abençoada semana. E a paz. E a paz. E a paz. É a paz. E 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 a paz.